Nós iniciamos as atividades da Fanfarra no dia 22 de janeiro e também iniciamos as matrículas para os novos alunos. As matrículas estão sendo realizadas na prefeitura, ao lado do Tributos, aquela primeira sala subindo a escada no período das 13 às 16 horas. Então, as pessoas que têm interesse em se matricular na Fanfarra, que procurem nesse horário para estar efetuando a matrícula. Secretária, é importante a gente falar sobre vagas, né? São vagas limitadas ou vagas ilimitadas? Como que funciona a Fanfarra aqui do nosso município? Sim, nós estamos tentando, é formado duas equipes, né? Mas nós temos que limitar as vagas, sim, devido ao número de instrumentos que a gente possui. É importante a gente sempre destacar aqui o reconhecimento que a Fanfarra do município de Alto Garças, que retomou atividades há pouco tempo, já está tendo nesse curto período de tempo, né, secretária? Sim, com certeza. Inclusive, nós já fomos convidados para estar fazendo apresentação em vários municípios, né? E esse ano, eu tenho certeza que vai continuar as apresentações também nas cidades vizinhas. E sem contar que é uma ocupação para os adolescentes aqui do nosso município. Com certeza, a gente, assim, ficou bem surpreso, né, com o desenvolvimento das nossas crianças, né? Tem criança, e a nossa Fanfarra, ela é composta mais por menores, né? Mas a faixa etária nossa é bem menor. É importante a gente falar também que não é apenas para alunos da rede municipal de ensino, é para todo o município de Alto Garças. Sim, todos os interessados podem procurar. E aí Tchau.